Divino Rufino agora ao vivo aqui no Balanço Geral. Uma mulher foi morta depois que encontrou mensagens do companheiro com uma outra. Como assim, Divino? Conta pra gente aí. Oloares, a Helda Pereira da Silva, de 43 anos, morreu depois de levar pelo menos 25 facadas. O suspeito foi preso horas depois, o próprio marido, o Luciano da Rocha Cavalcante, de 26 anos. Vamos conversar com o delegado Adelson Candeu, que vai trazer mais detalhes pra gente, então, dessa prisão e desse crime. Delegado, o crime lá em Rio Verde teria sido motivado, então, por conta dessas mensagens encontradas aí no celular do Luciano pela Helda. Exato. Ela teria encontrado essas mensagens no telefone dele e decidiu romper o relacionamento. Com isso, ela pega os objetos dele, põe pra fora e diz que ele não vai entrar em casa. Quando ele chega e vê aquilo, ele se incomoda, passa a discutir e, a partir da discussão, acontece essa tragédia. Foram pelo menos 25 perfurações no corpo da Helda, delegado. Ela não teve chance nenhuma de defesa? Chance alguma. E são golpes fortes, golpes profundos, golpes violentos. Não teve qualquer possibilidade de defesa em local fatal. Região do peito, região do pescoço. Quando o socorro chegou, a Helda já estava morta e estava jogada ali em via pública, é isso? Exato. A morte da Helda aconteceu em segundos após a agressão. Realmente, além dos golpes fortes, foi tudo em áreas sensíveis, pescoço, tórax. As lesões dos braços são tentativas vãs de defesa. Ela não tinha qualquer condição de conseguir fugir do local. Tanto a Helda quanto o companheiro, o Luciano, são do Maranhão. Inclusive, ele já tem nas costas um homicídio praticado lá no Maranhão. Exato. A investigação apurou que ele já respondeu um homicídio no estado do Maranhão. Em que peso? Não temos informações em que pé se encontra esse processo. Mas ele já teria respondido um homicídio no Maranhão. Tá ok, então, delegado Adelson Candeu. Muito obrigado pela entrevista. E o corpo da Helda Oloares foi sepultado no Maranhão, no município onde ela nasceu. Volto com você aí no estúdio. E o corpo da Helda Oloares foi sepultado no Maranhão.